Bom dia a todos e a todas, sou a Rotação de Deus, constatada a presença de coro, declaro aberta a 11ª sessão, 2ª sessão em formato telepresencial, na 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, 23 de abril de 2020. Expediente, secretário para a leitura da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária, realizada em 16 de abril de 2020, quinta-feira, às 9h, primeira em formato telepresencial, transmitida pelo YouTube, através do canal TCRN Sessões ao Vivo, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro e presidente Paulo Roberto Chaves Alves. Presentes, os excelentíssimos senhores conselheiros Carlos Thompson Costa Fernandes, Ana Paula de Oliveira Gomes, em substituição legal, e o representante do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, procurador Otto Moreno de Medeiros Alves. Registradas, as presentes dos assessores de gabinete, servidores da diretoria de informática e da Secretaria das Sessões. Expediente. Iniciado o trabalho da sessão, foi lida a ata da 9ª sessão ordinária de 2020, que colocada em votação foi aprovada a unanimidade. Ordem administrativa. O excelentíssimo senhor conselheiro e presidente Paulo Roberto Chaves Alves convocou a conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes para compor a mesa em substituição à conselheira Maria Adélia Salles. A conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes retirou de pauta o processo número 4352-2019-TC e solicitou inclusão em pauta do processo número 3004-2018-TC e sua relatoria. O excelentíssimo senhor conselheiro e presidente Paulo Roberto Chaves Alves destacou o trabalho da diretoria de informática pelo seu diretor Vinícius e do servidor Rutenio Sampaio para a realização das sessões em formato telepresencial. O excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes se acostou ao presidente destacando a importância desse trabalho. Pronunciamentos na íntegra em vídeo anexo. A sessão foi encerrada às 9h53min. É só, senhor presidente. Em discussão à ata, não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, declaro-a aprovada. Ordem administrativa. A palavra está facultada na ordem administrativa. Na ordem administrativa, eu gostaria de justificar os entes dos conselheiros Paulo Roberto Chaves Alves, Maria Adélia Salles e dos conselheiros substitutos Marco Antônio de Moraes Montenegro e da conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes. Também pontua a convocação do conselheiro substituto Antônio Ed Sousa Santana para substituir o conselheiro substituto Marco Antônio de Moraes Rego Montenegro, conforme portaria número 106, 2020, publicado no Diário Oficial do Tribunal, no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. A palavra continua facultada. Seu presidente. União, conselheiro substituto Antônio Ed. Eu peço a palavra na ordem administrativa, presidente, apenas para pedir a retirada de pauta do processo que havia sido pautado pelo gabinete do conselheiro substituto doutor Marco Montenegro, porque não houve tempo hábito para revisão e também não haveria coro para a gente poder julgá-lo hoje. É, eu deferido o pedido de vossa excelência e também convoco vossa excelência para substituir no caso o conselheiro mais antigo que não está presente na sessão, o conselheiro Paulo Roberto, para que também, em razão disso, possa viabilizar o coro, não só de instalação na sessão, como também da própria discussão e votação dos processos que estão inclusos em pauta, no caso da minha relatoria. Então, vossa excelência está convocado, tem assento na cadeira do conselheiro Paulo Roberto. Continua aberta a aula administrativa. Senhor presidente. Uma palavra para o ministro dominante, procurador, doutor Ricardo César, muito prazer em ouvir o seu procurador. Agradeço, presidente. Como é a primeira sessão da qual participo, de forma virtual, à distância, gostaria aqui de parabenizar a equipe da diretoria de informática do tribunal por, em pouco tempo, ter viabilizado a realização das sessões por videoconferência, por meio eletrônico. Então, gostaria de parabenizar e agradecer pelo esforço da equipe que viabilizou esse tipo de sessão, de forma eletrônica. Isso, fica registrado em rata o pronunciamento de vossa excelência. Então, se nenhum dos conselheiros substituto na condição do conselheiro titular e o ministro procurador não gostaria mais de fazer uso da palavra, praça a ordem, pois não? E por que não, também, agradecer, eu falei da diretoria de informática, mas ela é uma parte do tribunal, né? Agradecer ao tribunal como um todo e parabenizar o TCE como um todo pela viabilização das sessões nesse formato. Exatamente. Ok. Então, na ordem do dia, senhores conselheiros e procurador, demais cidadãos e cidadãs que nos ouvem, nos assistem pelo YouTube, eu tenho apenas um processo, para lá está um processo de alta complexidade, bastante extenso, e eu peço a compreensão dos senhores. Vou tentar aqui, na medida do possível, resumir o que for possível, levando em conta notadamente entendimentos já consagrados no âmbito deste tribunal de contas. O processo número 11-961-2008, na Prefeitura Municipal de Touros, o assunto é inspeção extraordinária, o exercício de 2006. Traz inspeção extraordinária, como já dito, nas contas da Prefeitura Municipal de Touros, a frente do exercício de 2006, até a corrente da decisão administrativa número 1-2008, Primeira Câmara, convide-se a apuração de possíveis práticas de regularidades praticadas pelo gestor, tendo em vista a apresentação extemporânea de contas anuais. Em 15 de março de 2009, no relatório de inspeção extraordinária 4-2009, o corpo técnico da diretoria de administração municipal, no nome de suas atribuições, constatou uma série de irregularidades relacionadas às despesas em geral. Eu aqui listo no relatório diversas situações apontadas como irregulares pelo corpo técnico. No mesmo relatório de inspeção, também o corpo técnico constatou os seguintes supostos de irregularidades relacionadas ao FUNDEF. Eu aqui também pontuo item por item quais seriam essas irregularidades. No que se refere às obras e serviços de engenharia, o mesmo relatório, o corpo técnico da inspeção de controles de inspeção, indicou a ocorrência das seguintes supostos de irregularidades. Eu também listo e vou dispensar a leitura porque eu as enfrentarei uma a uma no decorrer da parte de fundamentação do meu voto. Em conclusão, o corpo técnico propôs a expedição de recomendações e o embanejamento de verbos relacionados à educação, desaprovação das contas, a condenação, ressarcimento horário e aplicação de sanções pertinentes, indicando e visualizando a responsabilidade de Ariberto e Iberto de Oliveira, ex-prefeito, Rosângela Maria Silva de Sais, presidente da comissão de licitação, GM, Constituições e Empreendimentos Limitada e URCOM, Urbanização e Constituição Limitada, empresas responsáveis pelas obras de engenharia. E, obviamente citada, GM, Constituições e Empreendimentos Limitada, alegou em sua defesa que não pode ser responsabilizado por vício da elaboração de tal e que executou todas as obras de serviço de engenharia contratados, juntando documentos comprobatórios dessas despesas. Por sua vez, Rosângela Maria de Sá, na condição de ex-presidente da comissão de licitação, aduziu que os papéis apresentados pela Prefeitura Municipal ao TCE não correspondiam aos processos originais, após a empreender buscas infrutíveis aos arquivos municipais. A defendente requeriu que a Prefeitura Municipal fosse notificada para apresentar os processos originais. Por fim, tendo a invigir que não apresentaram defesa os responsáveis Herberto Iberto Oliveira e URCOM, Urbanização e Constituição Limitada, foram declaradas revés. Em 4 de fevereiro de 2014, o SP3 de Controle do Céu pronunciou sobre as defesas, acatando em parte os órgãos apresentados, especificamente no que concerne ao recolhimento do DSS e à apresentação das ARTs e parte dos contratos. Por fim, conseguiu que o dano erário verificado ficou reduzido ao valor de R$ 441.098,62. Em 30 de julho de 2015, o Ministério Público de Contas, por meio do parecer, 87 de 2015, opinou pela desaprovação das contas no tratamento do horário, nas quantias apontadas pelo Corpo Técnico, materialmente irregulares e aplicação de multas proporcionais ao dano e pelos demais ilícitos verificados de responsável da DR Iberto Iberto de Oliveira. Relativamente à Rosângela Maria Silva de Sá, opinou pela aplicação das sanções em razão da ausência de designação de comissão de licitação à ocorrência de funcionamento de despesas, não exigir a apresentação para as empresas licitando a documentação necessária para habilitação em diversos procedimentos. Por outro lado, quanto à empresa GM, construção de empreendimentos limitada ao penúl para a aplicação de multas, pela ausência das anotações da especialidade técnica em relação aos projetos, fiscalização e execução das ordens do convite 23 de 2006 e 27 de 2006. E pela não apresentação da documentação necessária à aplicação em diversos certames, deixando de se manifestar sobre a responsável da URCOM, urbanização e construção limitada. O grupo pugnou pela citação do município de Touros para se manifestar sobre o pedido de remanejamento. Em 11 de fevereiro de 2016, o pedido de construção deveria ser reaberto, ou então relatou o conselheiro Gilberto de Alves, determinou a citação de Farias Madeireira limitada em Marcos, na torno de nascimento de Santos S.R., na condição de contratados pela Prefeitura Municipal. Citadas as empresas não apresentaram defesa e foram declarados revés em 13 de maio de 2016. Por fim, em 14 de novembro de 2017, na zona de posição presidencial, os autos foram redistribuídos a este conselheiro. É o relatório, passo a votar. Eu vou aqui ler o voto de acordo com os tópicos existentes na fundamentação. O primeiro tópico é a competência do tribunal para julgar as contas de gestão das prefeituras. Eu aqui cito a questão de ordem decidida, melhor dizendo, pelo pleno do tribunal, no sentido de que cabe ao tribunal julgar tais contas e encaminhar, aparecer prévio sobre tais contas e exclusivamente para o fim do artigo 1º, inciso 1, a linha G, da lei complementar 64 de 1990. Esse é o primeiro item do relatório. Eu dispenso a ter o projeto de mais conhecido com a vossa excelência, essa questão de ordem. O item 2 do voto, prejudicial de mérito. Eu analiso aqui a incidência ou não da prescrição da pretensão punitiva do tribunal no que se refere à situação e aos fatos postos neste processo. Seu conselheiro, seu procurador, nessa perspectiva aqui, eu reconheço, eu afasto a prescrição, tanto a decenal como a trienal e também a quinquenal no que se refere ao direito de punir no tribunal. Mas reconheço a prescrição com base no decreto 20.910 de 32, no que se refere especificamente à eventual condenação em obrigação de fazer, consistente na elaboração de plano de aplicação dos recursos faltantes por parte do ente público, no que se refere ao Fundef. Então, em função disso, levando em conta, inclusive, jurisprudência pacificada deste tribunal de contas, tanto da primeira como da segunda câmara, eu aplico e reconheço a prescrição quanto a essa obrigação de fazer, notadamente pelo fato de que não houve, até então, citação do ente público nos autos no que tange a essa eventual obrigação. E aqui eu cito diversos acordos, nesse sentido, a exemplo, o acordo 13, 51, 2012, primeira câmara, o acordo 59, 2013, primeira câmara, o acordo 327, 2017, da segunda câmara sobre a matéria. Então, em função de já ter ultrapassado mais de 12 anos, o encerramento do exercício financeiro, no caso que é de 2006, não é possível, portanto, essa condenação sobre esse fato que se refere à aplicação da verba do Fundef, especificamente no que se refere a eventual remanejamento dessas verbas. Anto exposto, discordando do corpo técnico do MP de contas, entendo prescrita a proteção, já mencionada, para afinar a composição de suas receitas. Superar essas questões, passa nada de mérito do feito, destacando que, enfim, na instituição processual, permanece imputações de ordem material e formal relacionadas à gestão da Prefeitura Municipal de todos. O item 3 do voto, eu analiso que a defesa apresentada por GM Constituições e Empreendimentos Limitados foi objeto da análise por parte da Unidade Técnica deste acordo de contas. Dessa forma, foi possível concluir que parte das irregularidades suscitadas na instituição processual foi sanada pela empresa defendente. Isto porque, junto às suas razões, a empresa apresentou os documentos pertinentes relacionados ao efetivo recolhimento do ISS e a apresentação de parte das ARTs. E assim, em consonância com o pronunciamento de arreglo do corpo técnico, do governo interpulto, como elididas, as irregularidades inicialmente suscitadas concernentes à ausência de comprovação do recolhimento do ISS e à ausência de anotação da Unidade Técnica dos convintes 26 de 2006, 28 de 2006, 29 de 2006 e 33 de 2006. O item 4 do voto, eu passo a analisar a imputação de regulado material e dono horário consistente do pagamento de multos e juros pela mora na quitação de obrigações contratuais recorrentes, pagamentos de taxas pela devolução de cheques sem fundos. E aqui, senhores, eu reconheço a imputação, houve o pagamento irregulado de R$ 427,98. E aí eu acompanho, nesse tópico, tanto a informação do corpo técnico como a do Ministério Público, nos termos da súmula 21 deste tribunal, imputando no referido débito, além de multa de 30% desse valor, consoante leis de regência. Item 5 do voto, eu aprecio agora a acusação de insuficiência de documentos comprovatores de despesas públicas. A acusação de dano horário consistente na omissão do dever de prestar contas. Quanto a esse conjunto de irregularidades, a DAN e a ICA apontaram no que se refere a despesas gerais da Prefeitura. A acusação de documentação comprovatória de despesas no valor histórico a total de R$ 21.241,92 e tem 4.4 do relatório relativamente ao FUNDEF, e nesses documentos comprovatórios de despesas relacionados a lançamentos a débitos referentes a cheques compensados, transferências e avisos de débito de R$ 1.163.525,13. Ou seja, segundo o apurado, não houve prejeção de conta de despesas que a totaliza R$ 1.184.767,22, incluídas as despesas gerais, despesas do FUNDEF excluídas as obras e serviços de engenharia que serão tratadas a seguir. Na hipótese dos autos, tem que Heriberto de Oliveira, na condição de prefeito do município de Toro, no Tocantins de 2006, violou o dever de prestar contas previsto no artigo 70 do parágrafo da Constituição Federal, assim, no estudo do apurado pelo Conteco, concluído que houve uma missão dolosa no dever de prestar contas. Aqui eu citei certos doutrinários de Alí Lopes Meirelles sobre o tema, também a doutrina de Jorge e Ulisses Jacobi Fernandes, que eu dispenso a leitura, precedentes do Supremo do Norte Federal e do Tribunal do Conselho da União sobre a matéria, e também a súmula número 22 do Tribunal e precedentes também desta Corte. A exemplo do processo 75-27, processo 1796-2005, processo 12-258-2014, todos na linha do que ora se está a votar. Esse fato, portanto, autoriza esta Corte de Cunhos a admitir a presunção de dano erário municipal impondo a responsável obrigação de ressarcimento aos corpos públicos do quanto apurado. Quanto exposto, imposto a registrar o gestor Heriberto Ribeiro de Oliveira a obrigação de ressarcimento ao poder público, dano gerado no valor já mencionado, qual seja R$ 1.184.767,22, e multa de 10% desse valor do débito, sem embargo de prejuízo de remessa imediata de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para fins de apuração no âmbito de sua competência. O item 6 do voto, a acusação de pagamentos de obras de serviço de engenharia sem a comprovação da devida prestação do serviço, em suficiência de documentos comparatórios de despesas, acusação de dano erário quanto à omissão devido prestar contas e processos de despesas requisitados. Sobressaem nos autos as seguintes imputações de irregularidades materiais relativos a pagamentos por obras e serviços de engenharia supostamente pagos e não executados. E aqui eu coloco um quadro em que existe o número do respectivo processo licitatório, o objeto responsável, os indicados pelo corpo, até o valor do dano, que atinge o total de R$ 441.098,62. A cerca dessa questão, o MP de Contos considerou que o dever de acessamento deveria recair exclusivamente sobre o ex-prefeito Heriberto Ribeiro de Oliveira, citada a GM Constituição de Emprendimentos Limitados, alegou que executou todas as obras e serviços de engenharia contratados, juntando documentos expostamente comprobatórios dessas despesas. Por sua vez, a Osangela Maria Silva de Sá, na condição desse, presidente da Comissão de Listação, nos custos defendentes das imputações. O gestor responsável, Heriberto de Oliveira e os demais contratados, o CON, Organização de Constituição Limitada, Farias, Madeira, Iramitada e Marca Antônio Nascimento, Santos M.E., não apresentaram defesa e foram declarados revés. Pois bem, inicialmente, a faixa da responsabilidade de Rosângela Maria Silva de Sá, sob o dano verificado. É que, diferentemente do que apontou o corpo técnico, o defendente não atuou como fiscal das obras, mas sim como presidente da Comissão de Listação, razão pela qual não há que se cogitar sua responsabilidade por irregularidades materiais verificadas na execução contratual. Como se sabe, a CPL incumbe receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento dos licitantes. Isto é, a ela completa o processamento de certamente, artigo 6º, inciso 16, letra D da Lei nº 8.666, de 93. A respeito, melhor dizendo, dessas atribuições da CPL, anota a doutrina de Gessé Torres Pereira Júnior, sobre a vigência da Lei nº 8.666, a Comissão de Listação não praticou qualquer ato concreto, além da classificação, a atividade jurídica, a Comissão de Listação não se exaure com a classificação. Fecho aspas. Nesse sentido, com tudo isso que vigora no sistema jurídico e tem responsabilidade no âmbito das licitações e contratos públicos, o princípio da segregação de funções, que informa que o mesmo agente público não deve, via de regra, atuar em mais de uma fase do processo de licitação e contratação. Exemplo, grátia, o servidor que integra uma Comissão de Listação não deve ser designado para fiscalizar o contrato. Nessa direção tem entendido o Tribunal de Contas da União, e eu cito aqui jurisprudência sedimentada no Acordo de 1993-2015, que diz, abrá-se, relativamente à disposição de competências funcionais, evitar a designação de membros, de mesmos, melhor dizendo, servidores, para desempreender as atribuições em etapas diferentes de um mesmo processo de licitação e contratação, cuidando para que a elaboração do ital e do orçamento, tendo referência anexa, etc., a participação na Comissão de Listação, a fiscalização do contrato adivino e o pagamento de serviços contratados sejam providos e executados por destinos servidores habilitados em cumprimento ao princípio da segregação de funções. Fecho aspas. Dessa forma, tenho para mim que a ex-presidente da CPL não deve ser apontada como responsável por irregularidades materiais verificadas na execução do contrato, devendo responder como se verá em tópico próprio sobre eventuais irregularidades formais no bojo dos certãos por ela dirigidos. Quanto aos demais responsáveis, seja o ex-prefeito, seja as empresas contratadas, observa que se trata de imputação, essencialmente relacionada com a omissão do dever de prestar contas. A hora é ser disso, que a Constituição Federal impõe o dever de prestar contas a qualquer pessoa física ou jurídica, público ou privada que utiliza, arrecada, guarda, gerencia ou administra dinheiros, bens e valores públicos. O ex-normativo é produzido na Constituição Estadual e na lei orgânica deste tribunal. Observe que o desprefeito de condicionar é claro ao atribuir a responsabilidade do dever de prestar contas tanto a autoridade do contratante quanto a pessoa física ou jurídica de direito privado que receba, arrecada, guarda, gerencia, administra, utiliza ou aplique ferrobras públicas. A crescente-se ainda, que a responsabilidade do administrador público, que segundo dispõe dos artigos 6203 da lei 4.320, 64, o pagamento das despesas só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação, que consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Por outro lado, quando as contratadas, pessoas jurídicas e direito privado ressalta a obrigação contida no artigo 87.5 do Código Civil de 2002, que estatua e abro aspas que todo aquele que recebeu o que ele não era devido fica obrigado a restituir. obrigação que incube àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. Fecho aspas. A luz dos dispositivos citados, verifique que é farta a justificação do Tribunal de Constituição da União e deste Tribunal de Contas do Estado, no sentido de determinar o acessamento do horário ao contratante e a contratada nos casos em que resta comprovada a responsabilidade daqueles que deram causa a perda extraviu, outra irregularidade que resulta dano ao horário. E aqui eu sinto diversos precedentes e digo que, na hipótese dos autos, verifique que existência de oito diferentes imputações de ocorrência de dano horário relacionado a pagamentos que não teriam a comprovação da correspondência à execução da obra ou serviço de engenharia contratado ou do emprego de material adquiridos. O efeito, como bem trabalhado na exceção antecedente, a pressão de contas exige a prova da correta aplicação dos recursos públicos, no caso, nos casos em que nem o responsável, nem a empresa contratada apresenta elementos que possam levar a crer que o serviço ou obra apatuada foi efetivamente executado, admite-se a apresentação de dano horário municipal impondo ao responsável e às contratadas a obrigação de assinamento aos cofres públicos, do quanto apurado. Relativamente aos convites 23 de 2006, 26 de 2006, 27 de 2006, 29 de 2006, 33 de 2006, cujo contratado foi GM Construções e Empresas Limitadas, que trata, respectivamente, da reforma e ampliação de escolas municipais, da reforma do prédio da promotoria, construção de quiosques e alargamento de rua, reforma e restauração do prédio da prefeitura municipal, a construção e ampliação de escola municipal e reparo, estrutura metálica e restauração de torre. O corpo teto entendeu que havia dano horário, porque os objetos solicitados eram genéricos, não continham o próprio projeto básico, nem indicação detalhada do que seria executado. Assim, considerou que a ausência da especificação dos serviços teria inviabilizado a vistoria dessas obras, e a consequente aferição da execução desse serviço. Em defesa da Luzia contratada, GM Construções e Empresas Limitadas, que efetivamente cumpriu o contrato e atuou na reforma da escola municipal de Carnalbinha, Varzinha, João Joaquim, Manoel Emílio Nascimento, Zabelê e Perobas, bem como na creche municipal do distrito de Santa Luzia. Como elemento de prova, juntou planilhas, ordens de serviços, empenhos, pagamentos, recibos e notas fiscais. Analisando a defesa, o corpo técnico limitou-se a manter seu entendimento inalterado, por entender que nenhum dos documentos acostados comprovaria de fato a execução das obras em verbos, no que se refere às irregularidades materiais, a defesa trazida por GM Construções e Empresas Limitadas, quanto à prática de fraude da licitação em todas as obras analisadas, nada trouxe que efetivamente a sanasse. Fecho aspas, SIC, evento 20, folhas 4 a 10. Contudo, discordando o corpo técnico, entendo que a empresa responsável prestou documentos que põem em xeque de forma convincente a acusação por mera presunção de execução de serviços, quais sejam planilhas, ordens de serviços, empenhos, pagamentos, recibos e notas fiscais. Diante disso, reputo que não se pode considerar que houve omissão no dever de prestar contas. Fiz que as inculpações relativas ao dano erário se fundamentaram, essencialmente, na ausência de precariedade dos projetos básicos, dos orçamentos detalhados, da especificação genérica do objeto contratado, fatos que teriam dificultado a vistoria das obras e a consequente constatação da execução desse serviço. Ressalto, contudo, que a responsabilidade por as ocorrências sobre o prisma formal será examinada adiante em sessão específica deste voto. Ora, o que se tem presente é que o Corpo Instrutivo, ao visitar o município, decidiu não vistoriar a parte das obras objeto dessa acusação, sob a alegação de que teria dificuldade em fazê-lo, quanto o nível de precariedade dos documentos relacionados a elas deveriam constar, a exemplo dos projetos básicos, orçamentos, etc. Porém, isso é defesa da empresa contratada junta, fato da documentação relacionada às obras que acena, em detrimento da presunção com a qual se baseou a auditoria, logo debilitando-a para a execução das obras. Se o Estado do Tribunal não visitar o dito das obras quando elas lançaram a auditoria, deveriam ter, penso, ao menos agora, ao tempo da exibição de documentos já aduzidos em sede de defesa pela empresa, e novamente ao município, para agariar provas que deslegitimassem esse acervo probatório recentemente colegido. E se não fizeram, considerando válido apenas reproduzir o que eu já tinha dito anteriormente, sem atentar que a presunção de dano foi rebatida por documentos, assumiu o ônus de ver sua tese quebrantar-se. É dizer, a acusação por presunção, que é plenamente possível no âmbito do controle externo, ante a omissão do dever de prestar contas, no caso das despesas específicas, horas examinadas, resta prejudicada, pois foi desmentida pelos documentos juntados pela empresa defendente. O que tange demais a contratações, com 21 de 2006, a questão de materiais elétricos e hidráulicos, com 20 de 28 de 2006, construção de arquibancadas de Estado, com 20 de 32 de 2006, a questão de materiais de construção, reputo que permanece a omissão do dever de prestar contas, tendo em vista que não foram apresentados os documentos hábeis para comprovar a efetiva execução do serviço contratado ou emprego em prol do interesse público, os materiais de construção adquiridos. Quanto exposto, concluído, o exame das irregularidades da presente sessão, tem-se a constatação da oposição de dano ao erário que deve ser ressancido pelas pessoas abaixo indicadas, que igualmente devem ser sancionados com aplicação de multa nos termos artigos 102.1 da Lei Projeto Estadual 121-94, que era a lei vigente na época dos fatos, sem prejuízo da remessa de cópia, remessa imediata, de cópia dos atos para o Ministério Público Estadual para a fim da apuração de impradia e improbidade administrativa ou ilícito penal. E aqui eu cito, senhor conselheiro e senhor procurador, as respectivas importações no convite. Em 2006, o objeto da questão de materiais elétricos e hidráulicos, responsável é Heriberto Bede Oliveira, o valor a ser solidariamente a ser 31.288,62 centavos e multa proporcional 30%. Convite número 28 de 2006, construção de arquivo bancário de Estado, os responsáveis são solidariamente Heriberto Bede Oliveira e o com urbanização e construção limitada. O dano que devem responder solidariamente 32.309,39 centavos e multa individual para cada um de 30% sobre esse valor. E o convite número 32 de 2006, a questão de materiais de construção, são responsáveis Heriberto, corresponsáveis Heriberto e Bede Oliveira, Farias Madeireira, alimentado ME, Heriberto novamente, Marco Antônio Nascimento Santos, ME. Os valores são 76.906,78 reais, e 18.657 reais, ambos multa de 30% para cada um dos responsáveis. Item 7 do voto, acusação de insuficiência de documentos comprobatórios de áreas concedidas. Acusação de dano erário, constitucional, omissão deveria prestar conta dos processos de despesas solicitados. Aqui, senhor conselheiro, senhor procurador, eu julgo procedente a acusação de dano erário no valor de 2.790 reais, fundando-me nos termos da resolução 7.2005, como também na súmula 23 deste tribunal, e na jurisprudência remansosa da corte. A exemplo dos acordos 21.2017, 251.2015, e 16.2013, é um imposto valor do dano já citado, e multa de 30% desse valor ao senhor Heriberto Ribeiro de Oliveira, sem embargo de encaminhamento de peças, como já disse em outras oportunidades, ao Ministério Público Estadual. Item 8 do voto, acusação de ausência de destinação específica. O corpo técnico imputou ao ex-prefeito responsável pelo alcance de dano erário no valor total de R$ 64.119,38, por execução de despesas diversas. O recuso do FUNDEF, sendo devido a identificação dos beneficiários de sua destinação específica, sendo a, a questão do combustível no valor histórico total de R$ 42.650,38, e b, a questão de gás de cozinha no valor histórico total de R$ 21.504,00. Nasalada das documentações referentes a essas contratações, percebam que existe razão ao público técnico e ao Ministério Público na verificação da corte de dano erário. Nas contas apresentadas, o que se refere ao item 5.12, observa que se trata de despesas no valor de R$ 42.650,38, com a questão de combustíveis. Nesse caso, não se observa necessariamente desbeneficiado a despesas público em questão e descumprimento da geração vigente especial a artigo 15, para o segundo inciso 3, da resolução 7.2005, que, nesse caso, exige o número da placa e clamentais registrado no odômetro, sempre que se trata de despesas relativa ao consumo de combustíveis e lubrificantes, porção de peças e a conserto de veículos. Já no caso de despesas de diversas relatadas no item 5.13, observa que são despesas destinadas à aquisição de gás de cozinha e sobre esse ponto de destaque desde o parecido parque de contas, abro aspas. Quanto ao gás de cozinha, há indicação de que seria destinado para uso em escolas públicas do município, com a qual que não há qualquer comprovação documental que material adquirido tenha sido destinado para o fim público, uma vez que não há a indicação das escolas beneficiadas nem comprovação de recebimentos desresponsáveis pelas escolas, fecho aspas. Dessa forma, utilizando o mesmo fundamento de juros apresentado na sessão 4 deste voto, inclusive, o voto de estágio de jurisprudência da súmula vindo do tribunal, considero que a omissão deveria prestar conta que representa irregular do material e visível no alcance de dano presumido a erário. E aqui eu cito jurisprudência do tribunal de contas sobre o tema específico, são os processos 51.15, 2006, 61.47, 2008, 78, 86, 2006 e 13, 173, 2006, todos deste tribunal de contas. Assim, impõe o dever de acessamento de horário no valor de 64.119,38 ao gestor responsável e também multa de 30% do débito individualmente imputado, sem barriga de caminhamento de peças ao Ministério Público Estadual. Item 9 do voto, a acusação de contratação de serviços de assessoria jurídica mediante convite, a acusação de violação do princípio constitucional do concurso público, o Ministério Público de Contas apontou que o serviço de assessoria jurídica contratados mediante convite, junto a Aldo, Torquato e Carlos Antônio Madeira, Caixo, serviço de natureza e permaneção pela qual deveriam ser prestados por pessoas integrantes do quadro pessoal ocupando de cargo e aqui eu aqui isso com a acusação do Ministério Público de Contas, considerando violado o princípio do concurso público e nos termos da súmula 28 deste tribunal, reconheço dita irregularidade e aplico multa total de R$ 2 mil ao responsável Alberto Ribeiro de Oliveira sendo R$ 1 mil por cada contrato irregular. E tem 10 do voto, a acusação de ausência de envelopes, isso geraria irregularidade. Uma das irregularidades apontadas pelo corpo estruturado foi a ausência de apressão de envelopes com os argumentos de habilitação e com as propostas delicitantes no seguinte procedimento estatólico, aqui eu cito diversos, são desenhos de processos estatólicos. Pois bem, de modo diverso que defende o corpo técnico para me sentir no caso concreto, a inflição de multa por tal fato implicaria atitude excessiva, mesmo que a sua ausência não compromete a regularidade das contas prestadas quanto os referidos procedimentos estatólicos. Se houver essa acusação de fraude, nos certamos ocasião em que a ausência dos revelados poderia ser considerada um indício desse ato. Eu aqui cito jurisprudência desta Corte na linha do que eu ora defendo, aqui os acordos 176 de 2013, a corda 1698-2012, 852-2012, e afasto a imputação desta irregularidade. item 11 do voto, acusação da falta de numeração de páginas em processos estatórios. Eu estou aprovada também a regularidade consistente na ausência de numeração das páginas nos seguintes processos estatórios, aqui uma lista de dezenas de processos, e se deu em afronta do artigo 38 capta, lei 8.669-93. Eu sinto dispositivo de dispensa da letra de que, igualmente, como manifestado pelo Comptec e pelo MP de contas, em caso de procedimento de ordem formal, convido a assegurar a regularidade de processos estatórios. É dizer que a citada de determinação legal tem o condom de tentar evitar a formalização dos procedimentos estatórios em momento posterior ou aquele em que deveria ter ocorrido. Já foi considerado que a feira de regularidade foi observada nos 31 processos citados, impõe o ex-gestor a multa de R$ 300 por cada um dos procedimentos viciados, totalizando R$ 9.300. Item 12 do voto, a acusação de desistência de designação da comissão de licitação. Nos diversos procedimentos estatórios analisados, o Coopertado apontou a ausência de adenomeação da comissão de licitação, a regularidade de escaroteza de procedimento e informar o que isso é de aplicação de sanções. A violação do exposto do artigo 38 do inciso 3 da lei 8.666 que eu cito mas dispenso aqui a leitura. Quanto exposto aplica o número de R$ 300 que é o valor mínimo aplicado à época por cada um dos 30 procedimentos viciados totalizando R$ 9.000. Item 13 do voto, a omissão devido prestar contas em razão da falta de remessa de dados ao CI sobre o sistema integrado e auditoria informatizada. da CIA, o Goptec ajustou que os seguintes procedimentos analisados não foram enviados ao tribunal por meio do CI são os convintos 41 de 2006 tomado de preço 4 de 2006 e 5 de 2006 em um processo que se referente a contratação de obras e serviços de engenharia a omissão devido prestar contas em razão da falta de remessa de dados ao CI ou envio de informações que não correspondem com a realidade nem seja aplicação de sanções e eu digo aqui que a acusação da infração é de ordem formal cita aqui diversos precedentes deste tribunal como o acordo 203 de 2018 e o 308 de 2017 e aplica multa de 300 reais por cada uma das irregularidades foram 4 totalizando então 1.200 reais e tem 14 do voto a acusação de ausência diminuta do instrumento contratual obrigatório de tal que nos seguintes procedimentos administrativos analisados a minuta do instrumento contratual não constou como anexo do edital são os convistados e tais diante disso considerou o procedimento irregular e por não pré-aplicação de sanções se aumente destaque de acordo com a lei licitação dos atos convocatórios e tal carta convite deverão conter todas as informações relacionadas ao objeto de citado necessários ao certame em conjunto com outras condições e documentos previstos no artigo 40 do citado diploma legal se aumente nesse contexto da proletividade se constitui como anexo do edital e do contrato em verbos aqui o artigo 40 para o segundo inciso terceiro inciso 3 melhor dizendo no mesmo sentido para o primeiro do artigo 62 da licitações seguida da preteridade de amenito do contrato integral ao ato de convocação situa o acordo 1705-2003 do plenário do tribunal que determinou que a administração faz a constata dos atos convocatórios amenito dos futuros instrumentos de contrato a serem firmados consumando o preceituado no artigo 62 para o primeiro da lei 8.66693 fecho aspas desse modo entendo que a Bíblia com o fundamento do artigo 102 2b da lei contra o estado 129-94 multa de 300 reais por cada um dos 14 certames a responsável é a liberta de beira de oliveira totalizando 4.200 reais é como voto item 15 do voto a acusação de carência de documentos de habilitação dos interessados em procedimentos citatórios o corpo técnico indicou que em alguns procedimentos citatórios as partes vencedoras das disputas deixaram de apresentar alguns documentos de habilitação previstos no edital tal regulada teria ocorrido no convite 36 nas tomadas de preço 1.2006 4.2006 5.2006 no que tem as despesas gerais além disso o tratamento do funde teria ocorrido em um procedimento citatório e por fim quanto as obras de serviço de engenharia nos convites 23.2006 26.2006 27.2006 29.2006 e 33.2006 especificamente a comissão de inspeção imputou a Heriberto Beira de Oliveira a consideração por essas omissões solidariamente com Rosângela Maria da Silva Rosângela Maria Silva da Sá a responsabilidade pela ausência dos documentos nos procedimentos nacionais das obras de serviço de engenharia defendentes da inculpação Rosângela Maria Silva de Sá legou que na condição desse presidente da comissão de licitação os papéis apresentados pelo prefeito municipal não correspondiam aos processos originais deixando contudo de juntar os documentos que entendiam que entendiam legítimos pois bem sobre essa questão entendo que a falta desses documentos representa uma ofensa disposta no artigo 27 seguida da lei de licitações que trata do procedimento de habilitação em licitações e exige a apresentação de uma série de documentos referentes à habilitação jurídica qualificação técnica qualificação econômica financeira e regularidade fiscal diante disso reputo que reputo que pratica ato irregular autoridade porque não exige a apresentação de documentos legalmente previstos ou daqueles previstos no edital desse modo em razão da gravidade desses atos entendo que a bíblia o confinamento do artigo 102.2b da lei da estatua com 121.94 muda de mil reais por cada um dos 10 certamas a responsável é a liberta de oliveira todas as 10 mil reais igualmente nos procedimentos relacionados as obras seriam engenharia por ter atuado como ex-presidente da comissão de licitação e ter adotado conduta omissiva grave e não cobrar as justas as decisões das respectivas documentações indicadas pela auditoria entendo que Rosângela Maria Silva de Sá deve ser sancionada desse modo reputado o fundamento do artigo já citado multa de mil reais por cada um dos 5 certames e que atuou totalizando 5 mil reais é como eu voto dia 16 voto acusação de omissão contra a decisão sobre os recursos apresentados o corpo técnico que nas tomadas de preço 1.2006 e 4.2006 não houve a manifestação sobre os recursos administrativos apresentados pelos citantes 23.4 está regulado dados e que atreza procedimento formal que seja aplicação de sanções a meu ver resta patente a violação dos projetos de 38 inciso 8 da lei 8.000 1.000 e 1.093 em verbos que eu cito dispensa leitura e de que multa aqui no valor de mil reais por cada um dos dois procedimentos viciados ao senhor Heriberto Ribeiro de Oliveira e Rosângela Maria Silva de Sá totalizando dois mil reais para cada um dos responsáveis acima citados item 17 do voto a acusação de despesas realizadas sem pé ou licitação ofensa à Constituição Federal lei 8.000 e 1.000 e 1.093 e anunciados no sede do tribunal a comissão de inspeção apontou que as despesas foram executadas de acordo com a lei de citações de fragmentação de despesas por guarda os instrumentos que justificasse sua despesa de legibilidade em caso imputou se a justa responsável pelo funcionamento de contratações para a aquisição de combustíveis ao lugar de veículos água bufê viagem e divulgação em programas de rádio seis grupos de despesas pela dispensa devida de licitação para a contratação de churro musical e de mão de obra para a limpeza urbana e pela dispensa devida de licitação para a aquisição de combustível e transporte de água e transporte de estudantes com recursos do Fundef com as reputações de execução de despesas e desacordam de licitações aqui eu vou o seu procurador discorrer sobre os fundamentos legais dessas irregularidades e reputo que as mesmas estão presentes considero a infringência da súmula número 7 deste tribunal a considerar irregularidade formal e aí aplico multa no importo de 500 reais para cada uma das 11 contratos mencionados no eletor de inspeção causando 5.500 reais ao responsável indenizou do voto da ausência de desempenho de pagamento compra o serviço também aqui considero que houve infração a lei de registro notadamente a lei 4.320 e 64 e também existe que o tribunal tem súmula a esse respeito no caso a súmula número 2 e aí aplico multa de 300 reais ao responsável por essa irregularidade item 19 do voto a acusação de falta de nota fiscal identificou-se neste tópico que a administração pública municipal não teria comprovado adequadamente parte das despesas em azonais de notas fiscais relacionadas à execução do convite celebrado entre a municipalidade e a BINFAM bem-estar família no Brasil nesse contexto de acusação de que os serviços não teriam sido prestados a ausência desse documento se construiu sim em um lado formal em nível de descobrimento da exolação 7.2005 em seu artigo 15 incisos 11 e 17 tem mais disso do que a transmissão do documento fiscal constatou-se a violação de 71 da lei federal 8.666 de 93 de que eu cito dispositivo e de que faça o exposto cabe a aplicação de multa ao então justor de Iberto de Oliveira no valor de 300 reais pela citada irregularidade por outro lado tratando de irregularidade formal tendo em conta o custo-benefício de se promover a citação da entidade contratada tendo em vista ainda os extensos lápis temporal transcurrido bem como ser medida de racional administrativa entendo que não deve ser aberta a instrução processual para que ela passe a integrar o feito na condição de responsável pela irregularidade item 20 do voto acusação de execução de despesas desses anteriores quitação de tais despesas sem formalização do termo de acordo durante a inspeção o corpo técnico identificou que teria havido execução regular de despesas desses anteriores no valor total de 13.230 reais em favor de Gisele do Carmo e de Oliveira em com que quitação de despesas desses anteriores referente à decisão de contrato de trabalho em favor de Maria de Natividade Pereira da Silva sem formalização de termos de acordo dizendo que esses fatos sugeriu a aplicação de multas em acréscimo do Ministério do Código entendeu ainda que o responsável deveria instituir os citados valores ao erário por vislumbrar que não havia qualquer comprovação de que a despesas se destinava a finalidade pública quanto ao pagamento em favor de Gisele do Carmo e de Oliveira observa que se trata de equitação de acordo formalizada no bojo do processo do artigo 312 de 2005 referente à prestação de serviços na área de saúde pública por outro lado o que tange ao pagamento de marido na atividade Pereira da Silva verifica se refere à rescisão contratual de trabalho potente de serviços na área da educação municipal foi bem inicialmente destacado que discordando do corpo técnico do parque de contas considero que essas irregularidades não estarão devidamente caracterizadas há uma porque não se trata de equitação de despesas de exercícios anteriores com recursos de fundo especial como o FUNDEF por exemplo e mais disso a equitação de despesas de exercícios anteriores por si só não configura até regular nesse sentido a lei 4.2264 prevê que as despesas de exercícios encerrados poderão ser pagos a condotação específica ou se finalizar no orçamento discriminado por elementos obedecidos ao artesanológico tem uma discussão que o corpo técnico se limitou a relatar que os pagamentos seriam irregulares sem contudo indicar por que por qual motivo chegou a essa conclusão qual teria sido a conduta irregular específica ou ainda quais disposições legais teriam sido infligidas por que as irregularidades e as imputações não estarão devidamente caracterizadas com que as afasta item 21 do voto importação de recursos do FUNDEF carentes de comprovação de efetivo pagamento pagamento de suplicidade indevido em paz do FUNDEF o corpo técnico regulado as formais materiais importou a ex-perfeita respondida pela corrente de dano erário valor total de 1.357.224,122 por A ausência de autenticação mecânica e pagamento do documento fiscal um montante de 1.351.057,25 B pagamentos em duplicidade de um montante de 490 reais e C pagamentos indevidos de transporte escolar em dias não letivos no montante de 16.254,36 R$ quanto à ausência de autenticação mecânica pagamento devido ao INSS observe que a importação do corpo técnico diz respeito à suposta ausência de recolhimento de contribuição para o INSS tendo em vista que a prejeção de contas não estaria completa pois não seria possível concluir se os tributos foram efetivamente recolhidos escolar escolar do corpo técnico seguindo o entendimento consolado desta cor de contas é puto que não cabe a este tribunal determinar o excesso metorado dessas quantias cabendo apenas à representação à União para limpor a responsabilidade de promover o devido lançamento fiscal dos créditos identificados por somente o físico tem competência constitucional para tanto da vida de fazenda por custo de crédito tributário do INSS extinguiu-se melhor dizendo na já vista que o artigo 173.1 do tributário nacional supõe que o somente poderá efetivamente constituído no prazo de cinco anos contato do direito no primeiro dia do exercício seguinte é aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado portanto não há mais sentido em representar a União para limpar a obrigação de efetuar o lançamento daqueles tributos pode então somente o tribunal nesse caso aplicar a multa ao gestor pela prestação de contas incompleta faça o exposto de aplicar o gestor de mil reais pela citada irregularidade por outro lado o que tange aos pagamentos em duplicidade de transporte escolar em dias inolativos é porque o gestor devidamente configurado o dano erário no montante total de 16.764,36 eu reconheço o dano e aplico muito de 30% desse valor ao senhor Heriberto Ribeiro de Oliveira seção 22 do voto acusação de especializa é um instinto fundamental durante a inspeção o corpo técnico identificou que o pagamento de especializa é um instinto fundamental no valor total de 83.500 reais e 31 centavos 35 centavos e eu disse por conta para aplicação do sânsito sobre o responsável e o reajamento das verbas do atual orçamento para cumprir essa diferença eu aqui senhor conselho e senhor procurador registro mais uma vez aqui no meu voto o meu entendimento pessoal sobre a matéria mas adiro ao entendimento já consolidado no entendimento pessoal no sentido que há dever de ressarcimento entretanto adiro aqui ao entendimento consolidado da jurisprudência deste acordo de consta no sentido de que essas regularidades descarregais como inflação de ordem formal legitimando apenas a aplicação de multa eu digo aqui desse modo conforme relatado em capítulo anterior como essa regularidade de respeito a 2006 eu resisto que em relação ao remanejamento que é outra medida que o tribunal também aplicava não há que se falar nisso porque essa obrigação estaria prescrita daí porque eu resumo este tópico aplicando multa de mil reais ao senhor Heriberto Iberto Oliveira em função da regularidade formal de pagamento de despesas alheias ao ensino fundamental consignando mais uma vez a prescrição em favor do município ante o impedimento do tribunal obrigá-lo a remanejar tais verbas item 23 do voto omissão acusação a imputação de omissão do parecer anual do conselho de acompanhamento e controle social do fundef eu aqui eu reconheço que houve violação flagrante do artigo 18 parágrafo 2 da resolução 5 de 2013 do tribunal como também da lei 9.424 de 96 que aplica o multa em função da lei existência do citado parecer de mil reais ao gestor responsável por essa omissão item 24 do voto imputação e neutralização de parceiros do fundef para quitação de despesas anteriores durante a inspeção identificou-se ainda a utilização de recursos do ano em referência para quitação de despesas de assuntos anteriores sem comprovação de disponibilidade financeira no total de R$ 858.882,72 nos que se refere a esse ponto observa que foram quitadas as despesas que totalizam R$ 316.021,22 R$ 191.923,13 da conta do 40% do fundef R$ 224.097,92 da conta do 60% conto de acordo com uma apurada ao final do exercício de 2005 o saldo dessas contas totalizavam R$ 157.138,50 ou seja do quanto apurado foram pagas as despesas no total de R$ 158.188,60 com recursos desde 2006 e antes disso tanto a DAN quanto a MPC impugnaram pela aplicação de mudos e pelo exercício material dessa quantia os coordenadores do parque especial no que se refere ao exercício material e tendo que a caracterização desta irregularidade é de ordem formal o efeito tem-se que o fundef e quatro como fundo especial na forma da lei 4.320 de 64 eu cito aqui o dispositivo e digo que a sentada essa premissa é de trazer a balha disposto durante de 33 meses de forma legal e nesse contexto percebe digo eu que essa transferência só poderá ocorrer caso haja saldo no último dia do exercício após serem deduzidas as despesas e regulamentos escritas como reis a pagar ou seja apenas poderá ocorrer a inscrição reis a pagar na despesas relativa fundef que não foram pagas até o final do exercício mas que foram regulamentas empenhadas e que já possuíam dotação orçamentária suficiente para segurar eles o pagamento ao final do exercício em que se é originário examinando os autos percebo que o responsável utilizou o recurso do orçamento de 2006 para a quitação de despesas de 2005 em afrontar os precios legais e a matéria é porque imposto multa de 500 reais o tal irregularidade por fim como disse anteriormente para se criticar a apresentação de manejamento deveria usar a conta do vigente fundef do então vigente fundef nós vamos pela qual discordou o PDMP de contas nesse sentido item 25 do voto votação de alocação de veículos para transporte de estudantes discrepância entre o quantitativo estimado e o contratado acerca da tomada de preços 1 do M6 cujo objeto terá alocação de 38 veículos para transporte de estudantes da rede municipal de ensino permanece as seguintes irregularidades discrepância entre o quantitativo estimado e o contratado e a ausência de publicação na empresa oficial adoração de modalidade convite quando cabia concorrência na seguida de ver a gente ter o quantitativo inicialmente estimado e o rendimento contratado dentro do corpo teto que houve superestimativa e descontrole na contratação de serviço por nome dessa forma pela aplicação de sanção contudo considero que tal contudo não deve ensejar por si só a aplicação de sanção a meu ver tal fato demonstra que a administração pública pode melhorar seu desempenho e planejar melhor suas contratações estimando com base em três tetos o quantitativo que pretende contratar constatou-se ainda a não publicação dos avisos dos editais e dos estratos dos contratos celebrados nesse conformidade com o artigo 21 capítulo e com o artigo 61 paráfito da lei geral das citações sida aqui dos dispositivos e digo que de plano verifiquei a publicação resumida do edital do instrumento de contrato na empresa judicial é condição indispensável para sua eficácia não tendo se localizado nos autos da comparação dessas publicações que se refere aos avisos dos editais a missão de publicá-los além de ofender a legalidade estrita representa ofensa aos princípios da publicidade ao princípio da publicidade da observação necessária para o que o certame de observação necessária para que o certame possa constar contar melhor dizendo com a participação do maior número de interessados possível ou seja trouxe prejuízos concretos à disputa por fim observo que pelo valor do objeto houve a extrapolação do limite para a modalidade escolhida a administração citou o objeto do convite quando deveria ter realizado concorrência pública infringindo assim o artigo 232c na lei de licitações que estabelece que as compras e contratações de serviços que não se refiram a obras e serviços de engenharia devem ser citadas vendendo concorrência quando seu valor ultrapassar 650 mil reais como se vê no presente caso só no ano 2006 a administração municipal despendeu mais de 900 mil reais com o transporte de estudantes dentro de descarga de registrar como irregular aí eu aplico multa em função dessas situações a responsável no valor de 2 mil reais sendo mil reais por causa de irregularidade item 26 do voto pagamento anterior à adjudicação do objeto da licitação essa é a acusação o corpo técnico considerou irregular pagamento anterior à adjudicação do objeto da licitação em frente à contratação de serviços de transporte escolar eu aqui considero que houve infringência à súmula 1 do tribunal que aplica multa de 500 reais por essa irregularidade acusação de ausência de contrato o corpo técnico considerou irregulares oito pagamentos que juntos totalizaram 12 mil 910 reais com base exclusivamente em nota de empenho sem apresentação de termo contratual pela prestação de serviços de terceiros em frente a serviços prestados com locação de equipamentos de formato de imóvel da vida para se chegar a conclusão que a ausência de contrato constitui a situação irregular é necessário apreciar o fato à luz do disposto do artigo 62 da lei federal 8.000 6.000 e 93 que traz hipótese que o contrato pode ser substituído por outros instrumentos em verbos de dispositivo e de acordo com o dispositivo uso o termo o contrato será obrigatório sempre que o valor da plantação superar aquele ativo ao uso da mandada de convite assim considerando que os valores das despesas são menores que o valor estipulado para um lado convite bem como o pagamento se deu com base em nota de empenho discordando o corpo técnico não vislumbra a corrente da irregularidade em tela e de 28 voto imputação de ausência de guia de tombamento de materiais diversos aqui eu considero pertinente a acusação do corpo técnico e aplico multa de 500 reais ao gestor por essa irregularidade por ofensa flagrante ao disposto do artigo 94 da lei federal 4.320 e 64 2029 do voto a acusação de inexistência de assinatura de diversos atos e contratos administrativos relacionados a obras e serviços de engenharias na análise dos procedimentos legislatórios dos convites 23, 26, 27, 29 e 23, 2006 eu estou comprovado também a irregularidade constitucional de assinatura das autoridades responsáveis desde o documento de abertura do procedimento e requerimento do prefeito quanto a adotação assalmentária fundo de recurso desse país do secretário municipal de finanças autorização do prefeito e aditão fecho aço dos documentos juntados percebem que não foram atendidos no lado legais ausência não permite a filha sua legitimidade não havendo condição condições de atestar sua autenticidade ademais tais documentos não possuem valor probante sendo portanto juridicamente inexistentes cito aqui precedentes sobre o tema o tribunal já na quarta região e o tribunal de justiça melhor dizendo o STJ superior do tribunal de justiça na parte que interessa o primeiro julgado diz documento apólico não possui energia probante nem adaptado de fé pública no segundo estando ele sem assinatura não possui valor probante sendo inexistente fecho aspas no que tange aos ex-assinaturas nos despachos da Secretaria de Missão de Finanças é porque respondendo pelo comento desses atos irregulares além de recair sobre o secretário que deveria assinar o documento deve ser imputado solidariamente ao ordenador de despesa de Heriberto de Oliveira porque a responsabilidade solidária entre os gestores os poucos e os afetivos responsáveis pelos atos praticados desde que os primeiros têm o dever de selecionar mesmo seus prepostos de uma vez eleitos culpem a legião responsável sobre eles não cessa o delegante sobre ele os atos praticados ou pende responder com eles culpem e vigilando deixo o contudo decepcional ao secretário municipal tendo em vista que ele não lhe foi aposentado direito de defesa não estou exposto aplicou e gestou multa de 300 reais por cada um dos cinco procedimentos viciados totalizando 1.500 reais item 30 do voto acusação de projeto básico e orçamento de obras e serviços diários inexistentes o Poteco apontou que o ex-prefeito seria responsável pela ausência de projeto básico em todas as obras selecionadas que deveriam conter elementos necessários e suficientes para realizar a obra ou serviço especificamente a comissão identificou que outras contratações continuam esse vício em ofensa ao artigo 7º para o 2º da lei de licitações que estabelece que as obras e serviços somente poderão ser licitadas quando houver projeto básico aprovado por autoridade competente devendo existir orçamento detalhado que expresse a composição dos custos da contratação e situação essa situação afronta ainda o enunciado da suma 261 do TCU que trata do assunto nos seguintes termos a instações de obras e serviços de engenharia necessária a elaboração de projeto básico adequado e atualizado assim considerando aquele aprovado com todos os elementos descritos no artigo 6º inciso 9 da lei de licitações constituindo prática ilegal revisão de projeto executivo que transfigurem melhor dizendo a constituir prática ilegal a revisão de projeto básico ou a elaboração de projeto executivo que transfigurem o objeto de eloginamento condutado em outro de natureza e propósito diversos fecho aspas disso o corpo considerou que essa regularidade seria descontada do ex-prefeito Heriberto Ribeiro de Oliveira pois bem sobre essa inculpação relacionada à elaboração de aprovação do projeto base em orçamento saliente que não deve ser atribuída às empresas contratadas para execução dos ajustes decorrentes desse certame porquanto se trata de ato imputável responsável pela contratação nesse contexto recai sobre o ex-prefeito na condição de autoridade contratante responsável pela aprovação de projetos mal feitos ou insuficientes e pela contratação de obras e serviços sem esses documentos essenciais de outra banda considero que também deveria ter sido importado responsável o servidor responsável pela elaboração do orçamento pelos projetos e pela especificação técnica memorial descritiva dos serviços e obras contratadas existe-se por oportuno que para o TCU mesmo dentro da segregação das funções o fato de terceiro ser responsável técnico por determinado projeto básico e na desima responsabilidade existente para o gestor público incumbido e aprovar o projeto elaborado fecho aspas acordo 1067-2016 vejamos outros anunciados de ter decisões sobre o tema sobre o tema e aqui eu cito o acordo 71-81-2018 o 302-2016 primeiro na segunda câmara o segundo do plenário do TCU além do 725-2016 do plenário 32-79 também do plenário 925-2015 do plenário ora digo eu a lei de licitações declarou estabelecer que as obras e os serviços só poderão ser licitados quando o abraço houver projeto básico aprovado pelo doutorado competente disponível para exames interessados em participar do processo ou seja em qual a legalidade e aquele que aprova o da segmento qualquer da segmento os administratores sem que se tenha concluído a contento com o respectivo projeto básico e seu respectivo orçamento esse respeito trago a lição de Joel de Menezes abro aspas aqui eu cito o doutrinador especial leitura de que no caso examinando os documentos acostados dos autos com o estado que a autoridade responsável competente para assinar os contratos e a apresentação dada para antecesa ao próprio prefeito municipal assim cabia essa autoridade e aprovação dos projetos base de orçamentos pela voz prefeita deve ser responsável por representar regularidade tanto exposto concorda com o o Corteco é formalmente regular a contratação de oito obras e serviços de engenharia com as licitações listadas importando multa de quatro mil reais ao responsável sendo quinhentos reais por cada contratação sessão 31 do voto importação de não apresentação de cadastro especial no INSS o CMA como se não bastasse as obras não foram devidas no INSS que é o certificado de matrícula de alteração conduta que viola a T49 da lei federal 8.212 de 91 eu cito aqui o referido dispositivo dispensado de tudo e que segundo a empresa contratada possui prazo de máximo de 30 dias a partir do índice de atividade para regular já mencionado cadastro nessa esteira cumprir o poder executivo municipal exigir da empresa contratar seu regulado fiscal que não eu estou comprovado nos autos aquele que contrata com o poder público deve manter seu regulado fiscal e trabalhista não apenas na fase de habilitação mas durante toda a execução do serviço a lei geral dos ações ainda ressalta o seguinte aqui eu cito essa necessidade de prova de irregularidade referente da Seguridade Social e ao FGTS no artigo 29 Ciso 4 referida à lei diante disso o abrigo de multa de mil reais por essa irregularidade sessão 32 do voto a imputação de omissão quanto a adição de atos de legnação de representante da administração para acompanhar e fiscalizar a exerção do contrato eu considero pertinente essa acusação e digo que houve violação evidente ao artigo 67 da lei federal 8.000.1993 como também ao artigo 15 Ciso 9 letra E da resolução 12 de 2007 deste tribunal de contas digo que com bem apurado pelo corpo técnico pelo MP de contas tais novas não foram observadas em função disso eu aplico multa de mil reais em função em razão dessas ou dessa irregularidade ao gestor da época o senhor Heriberto Ibeiro de Oliveira sessão 33 do voto a imputação de inexistência de recebidos em termos de recebimento para os olhos de feitos das obras e serviços contratados também aqui pontuo que essa acusação é procedente dada a violação aos artigos 1374 da lei 8.666 de 93 e aplica o multa de 15 reais por cadeia de regularidade no imposto total de 4 mil reais em função do número de infrações cometidas e de 34 do voto a imputação de execução de obras sem apresentação da ERT os técnicos da espetoria no que toca aos convites 23 e 26 e 27 e 26 referentes à obra de engenharia indicou sua execução sem apresentação da anotação da ERT que está já usando desse documento observe que tal missão afrontou o artigo 1º lei nacional número 6.496 de 1977 bem como os normativos do conselho federal de engenharia arquitetura e agronomia com ferro daí porque aplica o multa de 300 reais por cadeia de regularidade foram duas no caso 600 reais no total senhor conselheiro doutor Antônio Neto senhor procurador doutor Ricardo passo a parte dispositiva do voto para a alegria dos senhores eu imagino na resposta concordando parcialmente com o corpo técnico ministério de contas dele discordando das implantações referentes a configuração de dano erário pela equitação de despesas dos gestos anteriores como a custo do fundef e existência de envelopes e habilitação em propósito dos visitantes participantes e execução de despesas públicos sem formalização de contratos voto a forma preliminar pela declaração ex ofício da competência de estimular para processar julgar o presente caso relativo à prestação de contas do gestor municipal os termos de resolução 31 de 2018 e 7 ministério da questão de ordem decidida pelo tribunal preso em 4 de julho de 2017 nos autos do processo 11.806 de 2008 b declaração com prejudicial de mérito pela declaração da inocorrente da pressão da pressão punitiva deste tribunal por outro lado contudo pela declaração da consumação da pressão na pretensão de remanejamento de verbos a conta do fundef a fim de recomposição e suas receitas nos termos do artigo primeiro e segundo decretos de 1910 de 6 de janeiro de 1932 letra D quanto ao mérito pela desaprovação das contas da prefeitura municipal de toros atinentes ao exército 2006 cuja responsável recado sobre o ex-prefeito municipal senhor Heriberto Ibeiro de Oliveira na forma prevista no artigo 78 decisões 1, 2 e 4 da lei capitária estadual 121, 94 de pontos a freira gestor na forma prevista no artigo 102 decisões 1 e 2 a linhas B e C da aludida lei complementar 1 dever de acessamento integral a erário municipal do montante de 427,98 reais o bem com pagamento de multa de 31% sobre o valor atual dessa obrigação pelo pagamento de taxas pela devolução de cheques sem fundos e de juros de mora e multas pela equitação de obrigações recorrentes 2 dever de acessamento integral a erário municipal do montante de 1.184.476 reais 22 centavos bem com pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado dessa obrigação pelo insuficiência de documentos comprobatórios de despesas gerais e com recursos do fundef 3 dever de acessamento do horário municipal do montante de 31.282 reais 62 centavos bem com pagamento de multa de 30% sobre o valor atualizado dessa obrigação com o seu ano disposto na sessão 6 deste voto 4 dever de acessamento do horário municipal do montante de 32.309 reais 39 centavos solidariamente entre Heriberto Ribeiro de Oliveira e o CON urbanização e construção limitada bem com o pagamento de multa individual 30% sobre o valor atualizado desta obrigação com o seu ano disposto na sessão 6 deste voto dever de acessamento do horário municipal do montante de 76.906 reais 78 centavos solidariamente entre Heriberto Ribeiro de Oliveira e Farias Madeireira limitada ME bem como pagamento de multa individual 30% sobre o valor atualizado dessa obrigação com o seu ano disposto na sessão 6 deste voto 6 dever de acessamento do horário municipal do montante de 18.657 reais solidariamente entre Heriberto Ribeiro de Oliveira e Marcos Antônio Nascimento Santos ME bem como pagamento de multa individual 30% sobre o valor atualizado dessa sessão com o seu ano disposto na sessão 6 deste voto item 7 dever de acessamento integral do horário municipal do montante de 2.790 reais bem como pagamento de 100% sobre o valor atualizado dessa obrigação pela inscrição de documentos comprobatórios de áreas concedidas 8 dever de acessamento do horário municipal do montante de 64.119 reais 38 centavos bem como pagamento de 1.30% sobre o valor atualizado dessa obrigação pela questão do material de inscrição de destinação específica 9 multa no valor de 2.000 reais pela contação de assessoria jurídica mediante convite em bula necessária realização do concurso público 10 multa de 9.300 pela ausência de numerações das páginas em diversos procedimentos citatórios multa no valor de 1.200 reais pela ausência de remessa de diversos procedimentos citatórios ao CAI multa no item 13 no valor de 4.200 reais pela ausência diminuta do instrumento contratual em diversas licitações 14 item 14 multa no valor de 10.000 reais por ausência de documentos obrigatórios de habilitação em diversos certames 15 multa no valor de 2.000 reais pela ausência de decisão sobre recursos administrativos apresentados no curso recursos interpostos no curso do procedimento citatório 16 multa no valor de 5.500 reais pela dispensa devido a licitação 17 multa no valor de 300 reais pelo pagamento de despesas sem a correspondente nota de empenho 18 multa no valor de 300 reais pelo pagamento de despesas sem a correspondente nota fiscal 19 multa no valor de 1.000 reais pela ausência de comprovação de recolhimento de condições previdenciárias de DVD de ressarcimento integral erário municipal do montante 16.734 reais de 16 centavos com o pagamento de multa de 30% sobre o valor dessa obrigação pela aquisição de material de cirurgiação específica item 20 multa no valor de 1.000 reais pelo pagamento de despesas de alias ou ensino fundamental com recurso do Fundef 21 multa no valor de 1.000 reais pela ausência do parceria do conselho de acompanhamento do Fundef 22 multa no valor de 500 reais pela utilização de parcela do Fundef para quitação de despesas de exercícios anteriores multa no valor total de 600 reais pela ausência comprovante de publicação dos editais e dos extratos dos contratos e pela adoção da maldade de convite quando cabia o concorrência na licitação referente ao transporte escolar item 24 multa no valor de 500 reais pelo pagamento anterior à adjudicação do objeto da licitação 25 multa no valor de 500 reais pela ausência da guia de tomamento de materiais diversos 26 multa no valor de 1.500 reais pela ausência de assinaturas em documentos que compõem diversos procedimentos estatórios 27 multa no valor de 4.000 reais pela ausência de projeto básico em 8 contratações de obras e serviços de engenharia 28 multa no valor de 1.000 reais pela ausência de matrícula das obras e serviços junto ao NSS 29 multa no valor de 1.000 reais pela ausência de designação de fiscal do contrato 30 multa no valor de 4.000 reais pela ausência de recebimento provisório definido das obras e serviços contratados de 31 multa no valor de 600 reais pela notação pela não apresentação da notação de responsabilidade técnica e tem de destacar aqui todos os valores deverão ser devidamente atualizados na forma prevista na lei orgânica de tribunais na resolução 13 de 2015 conforme impõe o artigo 7.8 para a segunda linha A a linha A e para a terceira linha A da lei com o processo estadual com 129.4 na forma prevista no artigo 102 deciso 2 da lei na B da lei com o letal impor a Rosângela Maria Silva de Sá multa no valor de 5.000 reais pela falta de documentos obrigatórios em processos em diversos certames licitatórios e multa no valor de 2.000 reais pela ausência de decisão sobre recursos administrativos apresentados no curso do procedimento licitatório F por representar imediatamente administrativo estadual para fim de apuração de atividade de improbidade administrativa ou licença penal poupada de Heriberto Ribeiro de Oliveira G por emitir parecer prévio esteve na resolução 31 de 2018 pela inclusão do nome de Heriberto Ribeiro de Oliveira na legislação encaminhada à justiça eleitoral para o fim do artigo 1º inciso 1 alínea G na lei melhor dizendo complementar o caso nacional 64 de 18 de mais de 90 tratado pela lei 35 de 4 de junho de 2010 submetendo a Câmara participadora respectivamente município para se pronunciar exclusivamente sobre esse ponto do julgamento e por fim transcurrido o prazo legal sem deposição de recurso em fase da presença deciso deverá desolidar as execuções desta acordo de certificar o setor julgado e para conseguir adotar os procedimentos necessários à execução especialmente disposto nos artigos 117 118 de decisão 1 da lei estadual 464 de 2012 é como eu voto e como vota o eminente conselheiro Antônio Ed eu acompanho o voto de vossa excelência parabenizando pelo exame detalhado de todas as questões foram postas nos autos excelente o voto e enfim há uma série de processos dessa natureza ainda em tramitação no tribunal inspeções que se dedicaram ao exame de muitos pontos realmente o que demanda inevitavelmente realmente um voto mais extenso enfim inevitavelmente temos que dedicar mais tempo a esses julgamentos então acompanho vossa excelência agradeço vossa excelência e nada mais havendo a tratar declaro encerrada a 11ª sessão ordinária a segunda em formatada presencial da primeira cana de encontros do tribunal do estado do Rio Grande do Norte convocando uma outra para quinta-feira dia 30 de abril de 2020 no horário regimental agradeço a todos minhas não ah ainda não 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 graças a todos